A situação que o Ministério encontrou com esses trabalhadores foi uma situação de completa irregularidade. Não se tolera a permeabilidade entre o ambiente de trabalho e o ambiente de vivência. E aqui a gente pode ver que não existe muita separação entre o local em que eles vivem e o local em que eles trabalham. Jornadas. A partir das 7 horas da manhã até as 10 da noite. A gente está aqui com uma das peças que era costurada aqui na nossa oficina, né? Que é a da E-Brandi, que é uma marca do mesmo grupo da Animali. Olhando no site deles, cada peça dessa aqui, uma calça cropped, como eles chamam, Elas começam de 5 vezes de 100 reais cada e várias delas passam de 600 reais. Só que aqui cada trabalhador recebia 6 reais para fazer uma dessas e cada trabalhador demorava meio dia para fazer uma peça dessa. A estrutura elétrica do imóvel não é adaptada para essa utilização, ele está sendo sobrecarregado. Se ela continuar funcionando do jeito que ela está, ela tem risco de até de pegar fogo. A auditoria do Ministério do Trabalho, nós estamos falando aqui de um ambiente, além de saúde perigoso, um ambiente degradante de vivência de trabalho. E as condições degradantes são tipificadoras do trabalho em condição análoga de escravo. Sob a responsabilidade de empresas que não estão exatamente aqui. Empresas que, de maneira remota, fora daqui, determinaram que essa produção fosse feita exatamente com aquelas características. Tudo que a senhora tem que fazer na peça já vem, já, tudo instruído, né? É, isso mesmo. Aí se a senhora tiver alguma dúvida, se a senhora tira dúvida aqui no WhatsApp, no telefone, né? É, isso mesmo. Aí você vê que existe a subordinação muito clara. Eles não podem não saber em que condições o produto principal da sua atividade econômica é produzido. Do mesmo jeito que elas têm a preocupação com a qualidade, com o valor da marca, tem que estar preocupado com o valor do ser humano que produz aquele produto que vai levar a sua marca. Legenda Adriana Zanotto